E um adolescente de 16 anos foi apreendido com mais de 130... O quê? Um adolescente de 16 anos, mais de 130 quilos de maconha? Edson Neves, conta essa história pra gente, detalhe essa história pra gente, porque é difícil acreditar, hein? 130 quilos de entorpecente, Edson? É muita droga, né, Fernando? Esse rapaz de 16 anos, melhor dizendo, um menor de idade, um adolescente, ele estava trafegando em um veículo Voyage, quer dizer, já tá tudo errado, né? Além de ser menor de idade, não possuir CNH, não tem nem idade pra isso, ele estava dirigindo esse veículo e ainda transportando drogas. A abordagem da polícia rodoviária foi realizada, então, ali na PR 323, na altura da cidade de Sertanópolis. O que primeiramente chamou a atenção dos policiais rodoviários foi por conta da película no veículo. Então, isso filme do carro que não dava pra identificar o condutor. Então, eles fizeram ali uma tentativa de abordagem com sinais aí luminosos e sonoros. Esse veículo não parou e quando eles conseguiram, enfim, fazer essa abordagem, saiu do carro esse rapaz de 16 anos. E aí ele confessou que estava carregando aí mais de 130 quilos de maconha, dividido aí em alguns tabletes. Os policiais rodoviários também verificaram a situação do veículo e viu que tinha irregularidade, inclusive sendo o produto de roubo, esse Voyage, que era conduzido por esse menor de idade. Então, a ele foi dada a voz de apreensão, a droga foi recolhida e eles foram encaminhados à delegacia de polícia da cidade de Bela Vista do Paraíso, que agora abriu inquérito para investigar todo esse caso. Fernando. Então, vamos lá.